Seguimos na reportagem a informação ao vivo, a operação da Polícia e da Receita Federal no esquema de tráfico de drogas e armas do Paraguai para o Brasil. Esse era o trajeto, Felipe Kreutz, a informação ao vivo é contigo. Isso mesmo, viu Zanotto, um esquema bem organizado por essa quadrilha, mas que agora foi desarticulado pela Polícia Federal junto com a Receita Federal. Foram vários mandados de busca e apreensão, para a gente ter uma noção, 13 mandados de busca e apreensão, 22 de sequestro de bens, além disso, mais 9 mandados de prisão preventiva, cumpridos nos três estados aqui do Sul. No Paraná, em Cascavel, Toledo e Medianeira, no Rio Grande do Sul, no município de Erechim e aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Os mandados foram expedidos pela Quarta Vara Criminal Federal de Cascavel. De acordo com a Polícia Federal, o chefe dessa organização criminosa, ele já foi preso em uma outra investigação de um crime aqui em Santa Catarina. Ele está, inclusive, na Penitenciária da Agronômica, aqui em Florianópolis, e hoje eles cumpriram esse outro mandado de prisão ali na Penitenciária de Florianópolis para esse outro crime. Então, o homem acabou sendo preso duas vezes, segue na Penitenciária, agora também respondendo por esse caso. Segundo a investigação, ele, com toda a sua equipe, a sua quadrilha ali organizada para o crime, eles abriam várias empresas fantasmas, que na verdade não existiam, mas estavam ali para ter um nome, para plotar nos caminhões. Esses caminhões tinham fundos falsos e eles, então, conseguiam usar esses caminhões para transportar maconha, principalmente, e armas do Paraguai. Todo esse material vinha nesses fundos falsos, eles tinham também laranjas ali que compravam e vendiam esses caminhões entre si e, assim, eles conseguiam também movimentar esse dinheiro. Para se ter uma noção, nos últimos três anos, eles já movimentaram mais de 14 milhões de reais somente com o tráfico de armas e também de drogas do Paraguai, quadrilha que foi desarticulada e que, segundo a investigação, tem ligação com uma facção criminosa que atua em todo o país, viu, Zanotto? Felipe Grosch, muito obrigado pelas suas informações.